Eu sou a Helena Tanuri, tenho 47 anos, sou mãe de quatro filhos, a Clara, o Miguel, o Arthur e a Sofia, que é a minha caçula. Sou casada desde 1990 com o João Lúcio, um homem que Deus colocou na minha vida como um presente e um refrigério. Eu sou a irmã caçula, a única menina entre três irmãos e meus pais foram apresentados ao Evangelho ainda quando eles eram jovens e solteiros. Mas eles viviam no catolicismo e muito dedicados à religião, eles acreditavam que já haviam experimentado um relacionamento com o Senhor, um encontro com Jesus. Mas isso não era verdade. Ao longo dos anos o casamento foi sofrendo um desgaste e infelizmente eles vivenciaram um problema complicado no casamento por um adultério. E eles já falavam em divórcio, a reconciliação era impossível. E aquele mesmo casal de norte-americanos, o pastor John e a dona Joy Hope, os dois voltaram à nossa casa depois de orar e pregar o Evangelho para os meus pais durante 18 anos. Eles permaneceram, eles prevaleceram e crendo na salvação da minha família. E naquela noite eles foram visitar os meus pais na minha casa e disseram Deus nos mandou aqui porque Deus nos mostrou que há uma grande discórdia, um problema entre vocês. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E ali na minha casa, naquela noite, meus pais se renderam a Cristo e entregaram a vida a Jesus. E eu estava dormindo ali na sala e eu via as lágrimas da minha mãe, do meu pai, sem entender bem o que aquilo representava. Eu tinha então 11 anos de idade e ali, a partir dos 11 anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja. E tomar conhecimento das coisas de Deus, quem Deus era, daquilo que Ele podia fazer na minha vida. E aos 14 anos eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor num acampamento de carnaval. Eu estava ali totalmente detonada porque eu era uma menina que tinha uma rejeição muito grande por quem eu era. Eu não me aceitava, eu não gostava de mim, eu achava que eu era uma pessoa inapropriada. E muitos rótulos eu havia recebido na minha infância. No decorrer da minha infância, eu fui crescendo ouvindo, ah, você é muito chata, você ri alto demais, você chora à toa. Ah, menina chata. E eu era uma menina muito temperamental e gostava de caçar briga com todo mundo. Na verdade, me protegendo daquela grande dor que tinha dentro de mim. Eu fui molestada sexualmente durante vários anos da minha infância. A lembrança que eu tenho dos abusos terem começado, eu tinha entre 2 e 3 anos de idade. E eu faço esse cálculo pela casa onde eu morava naquela época. Então, eu morei ali durante o primeiro ano de vida até os 4 anos de idade. Então, os abusos começaram ali por volta dos 3 anos de idade. E era alguém da família. Eu morava no lote da minha avó paterna, junto com outros tios. E isso deformou muito a minha autoimagem. E esse abuso se seguiu durante alguns anos. Isso deforma uma pessoa de várias maneiras. Primeiro porque a gente se sente muito culpada. Como que aquilo pode estar acontecendo comigo? Será que eu provoquei aquilo? E também, você é despertado em algo legítimo que Deus deu, que foi a sua sexualidade. Mas você é despertado para isso previamente, antecipadamente. E isso, ao mesmo tempo que gera prazer, gera uma culpa enorme. Então, eu me sentia culpada e suja, indigna do amor de Deus. E na adolescência, aos 14 anos, eu era o resultado disso tudo. De vários anos de abuso, de todas as deformidades que isso tinha gerado no meu caráter. Eu era briguenta, irada, qualquer coisinha, eu soltava os cachorros nas pessoas. Eu era uma aluna que dava muitos problemas. E meus irmãos eram uns meninos certinhos, arrumadinhos, bonitinhos. E eles mesmos diziam pra mim assim, naquela brincadeira de criança, eles diziam Você não é filha legítima do papai e da mamãe. Olha como é que você é diferente da gente. Nós temos os olhos claros. Você é muito branca, tem o cabelo esquisito. Você não é nossa irmã. E eu acreditei nessa mentira durante algum tempo da minha infância também. Eu acreditava que eu tinha sido achada na lata do lixo, como eles diziam. Quando eu conto isso, as pessoas riem. E é até engraçado, né? Meio bizarro. Mas pra uma criança que já tinha uma autoimagem totalmente deformada, isso aí era cerejinha no bolo. E isso me deu ainda um senso mais agudo de inadequação e de auto-rejeição. E aos 14 anos eu entendi que eu precisava de Jesus e que Ele limpasse isso na minha vida. E eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E acredito que aquela experiência foi real e transformadora. Só que eu costumo dizer que a gente vem pra igreja e a gente entende que a gente precisa de Deus, mas a gente continua com o volante da nossa vida nas mãos. Eu coloquei Deus no banco de trás da minha vida. Eu queria continuar dirigindo os meus dias. Eu queria ter o controle daquilo que eu estava fazendo e pra onde eu iria seguir. Eu queria a bênção de Deus, eu queria a cura de Deus, mas eu não queria dar a direção da minha vida a Deus. E por isso mesmo, por causa das feridas na minha alma, a minha baixa autoestima, a minha personalidade deformada pelo abuso e pelo senso de inadequação, eu fui só entrando mais fundo na tristeza, na aparência. Eu vivi uma aparência de que estava tudo bem, mas eu era extremamente ferida. Qualquer mínimo comentário podia me colocar no chão. Eu me tornei uma pessoa muito invejosa, porque tudo dos outros parecia melhor do que o meu. A vida da outra pessoa parecia mais rica, mais bonita, mais interessante do que a minha vida. E eu não valorizava nada que eu tinha. Tudo do outro parecia ser melhor. E mesmo sem entender isso, eu comecei a me sentir ressentida com Deus. Parecia que Deus estava me devendo alguma coisa. Por que Deus não me livrou do abuso? Por que Deus não me dava a vida que a outra tinha? Eu não conseguia enxergar as dádivas que eu mesma tinha. E eu vivia escravizada pela religiosidade. Eu ia na igreja, eu tinha a aparência de que estava tudo certo. Eu falava a paz do Senhor, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eu tinha todo aquele crentês fluente, mas dentro de mim eu continuava sendo a mesma pessoa. Porque Jesus continuava sendo um acessório e não o Senhor. Ele era o meu Deus salvador e não o meu Deus Senhor, soberano, dono da minha vida. E aí a exaustão chegou. A religião não é capaz de transformar aquilo que o relacionamento com Deus pode mudar em nós. Então, eu já estava exausta, eu já estava grávida do meu terceiro filho. E insatisfeita, infeliz, invejosa, murmuradora. Com uma sensação de que a minha vida não fluía, que a minha vida não decolava. E a tristeza estava ali presente e um dia eu me rendi. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu sou exatamente a mesma pessoa aqui por debaixo dessa capa de santidade, dessa capa de crente. Eu sou exatamente a mesma pessoa, Senhor. Eu não gosto de mim, eu tenho feridas na minha alma que precisam de cura. E as minhas feridas eu estou perpetuando na vida dos meus filhos. Porque aquilo que eu não gostava em mim, eu comecei a projetar nos filhos que pareciam comigo. Na minha filha primogênita, por exemplo, eu comecei a me ver de novo nela e não gostava de mim. Então eu comecei a projetar nela a rejeição que eu tinha por mim mesma. E era algo urgente, Deus precisava fazer alguma coisa. E eu cansada, exausta, eu me rendi. Falei, Senhor, eu não quero mais a religião. Eu não quero mais só ter a igreja como um clube social. Eu quero essa vida abundante que o Senhor diz que tem para me dar. Me cura, Senhor. E aí começou uma grande obra de transformação. Dolorosa. Porque aí o Senhor tinha que arrancar e derrubar tudo que Ele não edificou. Todo o meu desejo desesperado por a aceitação dos outros fazia eu ser uma pessoa que eu não era. Tudo me indigando a aceitação das pessoas. E o Senhor tinha que me desvincular disso. Nessas alturas eu já estava cantando no Ministério Diante do Trono, no Ministério de Louvor, que teve uma história muito linda na história de louvor e adoração no Brasil. E que foi uma escola de cura para mim, ali dentro do Diante do Trono, nos nossos momentos de busca pela face do Senhor, de oração, de jejum. Deus foi promovendo isso em mim. E essa sede, essa busca começou justamente num carnaval também, num acampamento, num retiro de carnaval do Diante do Trono, no ano em que nós gravaríamos o CD Águas Purificadoras. Se eu não estou enganado, era 2001, 98, 99, não, era 2000, era o ano 2000, quando nós gravamos Águas Purificadoras. E esse clamor da minha alma, Senhor, eu não quero só a religião. Ele começou no CD anterior, no Exaltado, tinha uma música que dizia, Só o teu amor, só o teu amor, Sara, minha dor, preenche o meu viver. E aquela música era a minha oração. Tem uma estrofa da música que dizia, As feridas que ninguém vê, vem tocar com teu poder, me deste vida em abundância, eu quero viver. E isso começou a ser o meu clamor. E isso culminou tudo, depois de 99, quando nós gravamos o Exaltado, em 2000 nós gravamos o Águas Purificadoras. E nesse acampamento de carnaval, no ano em que nós gravamos Águas Purificadoras, começou uma grande obra de libertação e transformação nas minhas emoções. Começou a trabalhar a cura de Deus na minha vida. E quando hoje eu escuto Águas Purificadoras, tantas músicas que falam sobre... Ah, um bálsamo em Gileade, a remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. E aquele CD, ela era a oração que Deus estava gerando no coração da Ana, mas que eram orações cantadas que funcionavam, encaixavam perfeitamente na minha realidade para aquele momento. E ali eu comecei a buscar o Senhor de uma forma diferente. Eu comecei a entrar no meu quarto, a querer intimidade com Jesus. Não apenas frequentar a igreja, não apenas aos domingos, ou nos momentos especiais, nos ensaios, mas uma vida sete dias por semana aos pés do Senhor. E ali Deus começou a me curar. E a me dar um outro olhar para tudo que eu tinha. Eu redescobri o meu marido. Como eu vi no João um instrumento de cura que eu não enxergava antes. É como se eu estivesse... Parece que alguém colocou um saco preto na minha cabeça e eu não conseguia perceber a vida que eu tinha, que eu podia viver em Deus. E aqueles anos ali foram como se Deus tivesse tirado aquela venda preta e me mostrasse o amor do João, o amor curador do João, a paciência dele comigo, como Deus me amou através da vida do meu marido, dos meus líderes naquela época, como Deus me amou através da minha liderança. E Deus restaurou e fez tudo novo. Desde então, eu vivo para anunciar esse Deus lindo, que quer mais do que uma religião. Ele não veio inaugurar uma religião, Jesus veio religiar um relacionamento que havia sido interrompido pelo pecado. E através de Jesus, que é o único caminho até Deus, eu posso voltar, retomar esse relacionamento e viver para a glória de Deus, voltar a viver para a glória de Deus. E foi isso que aconteceu. Desde então, a minha vida virou outra. Eu comecei a gostar de mim, comecei a gostar da vida que eu tenho. O meu casamento melhorou. Sempre foi um bom casamento, mas ele melhorou, sim, exponencialmente. Não tem nem como eu te descrever. E o meu relacionamento com os meus filhos também foi experimentando níveis de cura, que ainda estão acontecendo, porque como nós somos seres humanos frágeis e que acabamos ferindo sem querer, pai e mãe, na ânsia de proteger os filhos, acaba ferindo. Então o Senhor tem restaurado a cada dia, convertido o meu coração aos meus filhos e dos meus filhos a nós como pais e de todos nós ao Senhor. E nós temos sede do Senhor, cada dia mais sede. Daquilo que a religião não pode dar, daquilo que só o relacionamento pode saciar. E eu tenho anunciado isso por aí, contado o que o Senhor tem feito por mim. Na verdade, eu não sou uma grande teóloga, nem uma estudiosa da Bíblia, de uma maneira tão destacada como tantos homens na nossa nação o são. Eu sou uma mulher simples, uma dona de casa, uma mãe, que ama o Senhor e tem buscado a face do Senhor. E eu oro para que aquilo que Ele tem me ensinado sirva para encorajar a vida de cada pessoa que passa no meu caminho, ao longo da jornada, Ele tem me ensinado a desfrutar a jornada. Não apenas focado no fim da jornada, mas desfrutando a vida ao lado dEle, a companhia dEle, dia após dia. E Ele mesmo, pela Sua graça e misericórdia, vai nos levar até onde Ele quer nos levar. Sem maiores pretensões, o que eu desejo é ser bênção na vida daquelas pessoas que passam pelo meu caminho e principalmente na vida daqueles que vivem comigo debaixo do mesmo teto. Porque a gente ser uma bênção numa plataforma é muito fácil, mas eu quero ser uma bênção para o meu marido, eu quero ser uma bênção para os meus quatro filhos, para os netos que virão. Eu quero ser uma bênção onde o Senhor me der a oportunidade de anunciar a grande misericórdia, graça e bondade que Ele derrama sobre nós todos os dias e esse amor que a gente nunca vai conseguir explicar nem medir. Eu espero ser porta-voz desse amor, não apenas com as minhas palavras, mas eu oro para que as pessoas, olhando para a minha vida, eles vejam lá a grande diferença que Jesus tem feito em mim e que seja assim até o dia que eu o verei face a face e serei como Ele é. Meu nome é Helena Tanuri e o que Jesus Cristo fez na minha vida jamais será esquecido. Senhor, nós te louvamos por esse tempo para a gente relembrar tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Eu oro sobre a vida de cada pessoa que o Senhor, que a sua mão colocou diante desse vídeo. Senhor, nós sabemos que não existem coincidências e que o Senhor atraiu essa pessoa a parar nesse momento para ser ministrado através desse testemunho. Eu peço sobre cada um destes homens e mulheres do outro lado dessa tela que eles recebam a Tua porção de graça, de esperança e de encorajamento. Que eles se levantem, Senhor, para contemplar a Tua face e descobrir não só os benefícios que as Tuas mãos podem nos dar, mas a vida abundante que flui de um relacionamento contigo. Eu abençoo cada uma em nome de Jesus. Amém e amém.